Fala meu amigo corretor, minha amiga corretora Tiago de Freitas falando aqui do Super Corretor de Seguros. Mais um vídeo respondendo perguntas de corretores. Eu acredito que esses vídeos possam ajudar muito o corretor que está começando. Se você não assistiu o vídeo de ontem, dá uma passadinha no canal. Não agora, depois. Assisti esse aqui primeiro. Mas eu falei sobre a forma mais rápida de você vender seguros através da internet, a geração de leads. E de ontem para hoje recebi algumas perguntas no meu WhatsApp e em outras redes também. Se você não segue ainda, vai lá no Instagram, LinkedIn, tudo quanto é lugar. Super Corretor de Seguros. Estamos lá. Se você está chegando agora e não me conhece, meu nome é Tiago de Freitas, eu sou publicitário. Trabalho já há mais de 12 anos com corretores de seguros, planos de saúde, consórcios. E ajudo esses corretores a colocarem a empresa dele na internet para gerar resultados. Acima de tudo, é digitalizar o seu processo de prospecção. Todos nós sabemos que a internet hoje é o melhor meio de comunicação. É onde as pessoas estão. Então, os corretores que ainda não se adaptaram à internet vão passar dificuldades daqui adiante. Mas aí, eu recebi algumas perguntas, eu selecionei algumas aqui. Eu vou responder uma hoje, que é uma que quase sempre eu tenho de pergunta aqui. E eu acredito que vai aclarear bastante a ideia do corretor aqui. A primeira pergunta que me fizeram. Tiago, eu escolho investir em minha publicidade, minha propaganda, no Google ou no Facebook? Eu já ouvi até corretores falando assim, ah, eu já tentei Google, mas Google não dá certo. Tem que ser Facebook ou Instagram, ou vice-versa. Vamos lá, eu vou desmistificar algumas coisas aqui para ficar mais fácil entender. Canal de mídia. O Google é um canal de mídia, Facebook e Instagram também é um canal de mídia. Assim como existem tantos outros aí, o All, Terra, YouTube, LinkedIn, tem uma porrada. O canal de mídia, dificilmente você pode chegar e falar assim, ó, esse canal não dá certo. Tá? Esse canal não funciona. Por quê? Porque é um canal de mídia que atende milhões e milhões de empresas, fatura milhões e milhões de dólares, de reais, de eu sei lá do que. E essas empresas estão tendo retorno. Então assim, é a mesma coisa de eu anunciar num canal de televisão. Ah, vou anunciar na Globo. Ah, Globo não funciona, porque eu não tive resultado. Não é que a Globo não funciona. Talvez seja um problema da sua mensagem. E aí, eu já respondo a pergunta principal. O que eu devo escolher? Facebook, Instagram ou Google? E aí, eu vou te falar, depende da sua mensagem. Depende da jornada de compra do cliente. Depende como esse cara quer ser impactado. Vou explicar, resumidamente, eu tenho um vídeo gigantesco aqui, com mais de três horas, falando sobre jornada de compra, pra você entender o que que é melhor pra cada etapa. Então pensa comigo. Quando você tá no Facebook e no Instagram, o que que você tá fazendo? Você tá procurando alguma coisa? Dificilmente. Geralmente, você tá zapeando. Você lembra, antigamente a gente ficava com o controle da TV, passando de canal pra canal? Então hoje só mudou que eu fico arrastando o dedo. Então ali, eu tô perdendo meu tempo ali, vendo cor, vendo informações, vendo alguma coisa de humor, algum tipo de conteúdo educativo. Enfim, eu tô fazendo tudo menos procurando algo. Quando eu utilizo essas ferramentas, que seria o Instagram, o Facebook, eu vou chegar nessas pessoas, eu preciso chamar mais a atenção dessas pessoas, do que aquele conteúdo que ela tava vendo. Então se o cara tá vendo sobre Big Brother, eu preciso mostrar pra ele que aquela informação que eu tô passando é mais importante do que isso. E aquela informação, ela precisa de alguma forma chegar nele lá, encostar nele, e fazer com que ele sinta-se, de alguma forma, incomodado com aquilo. E faça com que aquilo desperte a curiosidade dele, o interesse dele, pra que ele possa continuar no meu anúncio. Pra clicar, pra comentar, enfim, pra ele fazer a ação que eu desejo que ele faça. Deixa eu ligar o carregador aqui, senão vai acabar. Entende? Então, quando eu penso em rede social, eu tô pensando em topo de funil. Eu tô pegando uma pessoa que tá lá em cima, fazendo outra coisa, e eu preciso mostrar pra ela quais os problemas que ela tem, e aí sim levar ela pra mostrar qual é a solução que eu tenho. Ela tá lá em cima, ela não tá preocupada com isso agora. Ou se está preocupada, não é aquele momento que ela tá preocupada. Quando essa pessoa já entendeu que ela tem um problema, que ela precisa resolver aquele problema, o que ela faz? Ela vai buscar solução. Quando ela busca no buscador, então ela vai pra um Google. Então assim, quando nós estamos falando de seguro, geralmente as pessoas, ou ela por si só, toma a iniciativa de fazer a contratação. Por exemplo, um seguro alto da vida. O cara vai comprar o carro, se ele já tem seguro dos outros carros, ele vai procurar o corretor dele. Se ele não tem, vai pegar um carro mais novo, ele precisa fazer seguro. O que ele vai fazer? Ele vai no Google e vai pesquisar. Dificilmente esse cara vai estar lá no Instagram e vai aparecer pra ele, e ele vai falar, nossa, vou contratar porque agora apareceu essa propaganda pra mim. Então, o seguro alto não é um produto que vai tirar o cara ali da zona de conforto dele, e vai fazer com que ele faça a contratação. Eu posso utilizar essas redes sociais quando eu trabalho o remarketing. O que é o remarketing? O cara entra no Google, pesquisa, entra no meu site, e quando ele entra no meu site, eu tenho lá um pixel que vai grudar nele, lá no navegador dele, na conta dele. E aí quando ele vai pra rede social, eu já tenho um outro anúncio, independente daquele do Google, eu tenho um outro anúncio que vai mostrar pra ele. Aí eu posso falar, ó, você esqueceu de fazer a cotação e tal. Então eu tenho um outro anúncio lá. Mas veja que eu não tô mostrando à toa esse anúncio pra ele, eu não tô querendo tirar ele do nada da rede social. Eu tenho um indício de que ele quer aquele produto. Qual é esse indício? A visita que ele fez no meu site, a pesquisa que ele fez no Google. Então eu posso mostrar esse anúncio pra ele de uma forma mais assertiva. Então quando você pensa em redes sociais, pensa sempre topo de funil. Dá pra fazer publicidade nas redes sociais de seguro? Dá. O caminho é maior. Porque você vai ter que tirar esse cara pra um objetivo diferente, mostrar pra ele ali os problemas que ele tem, como é que ele faz pra resolver e como é que o seu produto resolve. Esse caminho é maior. Então eu teria que tirar ele da rede social, mandar ele pra uma landing page, ou você fazer isso manualmente, se você mandar ele pro inbox ou pro WhatsApp. E aí a partir daí você vai conduzindo essa negociação via funil. Quando você faz no Google a sua campanha, você pega ele já do meio do caminho pra frente. Então o que ele tá fazendo ali? Ele tá pesquisando, ele tá comparando a melhor opção, e ele já tá caminhando pra o fechamento, pra contratação. Então ele vai no Google. Ah, eu preciso fazer um seguro tal. Como é que funciona? Deixa eu ver. Vai no Google. Ali ele vai fazer a comparação, ele vai avaliar o layout do seu site, ele vai avaliar o seu atendimento, se o seu atendimento é rápido, junto com mais outros 4, 5, 6 páginas que ele vai abrir. E aí sim ele vai dar continuidade pra aquele atendimento. Então, antes de você definir qual é o melhor formato, se é Instagram, se é Facebook, se é Google, você precisa entender qual é a mensagem que você vai passar pra ele. O que que você quer falar pra ele. Pra você entender. Se você pensar, faça a cotação e colocar do nada no Facebook, o cara vai olhar e falar, faça a cotação do quê? Ele vai simplesmente passar pelo seu anúncio como se não tivesse nada. Contrate aqui, ele vai simplesmente passar como se não tivesse nada. Então, quando eu trabalho com redes sociais, eu costumo trabalhar com uma outra abordagem. E aí, se eu tenho outra abordagem, eu não consigo definir qual é o melhor. Porque veja bem, se eu tô fazendo um anúncio de topo de funil no Facebook e no Instagram, e aqui eu tô fazendo um anúncio de fundo de funil já pra cotação, se eu inverter, provavelmente eles não vão funcionar tão bem. Entende? Então, pra cada mídia, pra cada tipo de mídia, tem uma forma de comunicação. Tem como você chegar até esse cara. Beleza? Então, quando você pensar qual é a mídia que eu vou trabalhar, pense em qual é o momento de compra que você quer encarar o seu cliente, que você quer impactar esse cliente. Uma dica extra. O que realmente eu aconselho pros meus alunos. Primeira coisa. E clientes, né? Primeira coisa. Faz um anúncio no Google. Esse é o primeiro ponto. Constrói o seu site bonitinho e faz um anúncio no Google. Por quê? Quando você quer vender um produto, seja qual for, independente se é seguro ou seja qualquer coisa, quando você quer vender um produto, a primeira pessoa que você tem que oferecer esse produto é pra quem já mostrou interesse. Então, se o cara tá no Google pesquisando por seguro e tal, você precisa estar ali no meio. Entre todas as outras corretoras que investem e que estão anunciando, você precisa estar nesse meio. Se você não tá nesse meio, você tá fora totalmente. Esse cara você não tem chance de ganhar. Depois que você já tá com uma campanha no Google rodando, ah, tá legal, ou ah, pô, não tô conseguindo tanto porque o meu investimento não é tão alto e tal, aí você tenta uma segunda abordagem que você vai evangelizar um público através das redes sociais. Você vai mostrar pra ele a importância daquele produto e tal, vai falar dos problemas dele. Então, passo primordial, inicial. Tenha uma campanha no Google que mande pro seu site, a pessoa digita no seu site e lá vira lead. Esse é o primeiro ponto. Depois disso, você pode criar outras abordagens. Ah, quero fazer um e-book. Ah, quero fazer uma isca digital. Ah, quero cadastrar o cliente pra depois ele ir pra uma determinada página, pra isso, pra aquilo. Quero fazer uma página específica de uma menção a uma cobertura. E aí, é infinito as possibilidades. Tá? Mas então, se você for se perguntar qual é o melhor, Instagram ou Google, ou Facebook ou Google, não existe o melhor. Existe qual é a melhor opção pro seu cenário e pra sua campanha. Tá bom? Eu espero ter ajudado. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui o seu comentário. Se você tiver alguma pergunta, quiser que eu grave um vídeo pra sua pergunta, deixa aqui nos comentários. Eu vou deixar o link do meu WhatsApp aqui. Se quiser falar comigo também, é só clicar e eu posso te ajudar tanto no desenvolvimento do seu site, na criação das suas campanhas, como também no nosso portal de curso online, que é o supercorretoronline.com. Tá bom? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Fui!